Os alimentos orgânicos são bons para a nossa saúde e também para a natureza. É por isso que hoje eles conquistam cada vez mais adeptos. A produção orgânica utiliza técnicas que visam a qualidade do produto e que respeitam o meio ambiente. Portanto, não são utilizados agrotóxicos e nem qualquer outro produto que possa fazer algum mal à saúde do consumidor. Alimentação orgânica, uma opção inteligente que traz benefícios ao consumidor, ao produtor e ao meio ambiente. É toda uma cultura de plantio diferente, o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com a água. O início de tudo. Conheça como os alimentos orgânicos são produzidos antes de chegar à mesa do consumidor. O solo, isso aqui, para a produção orgânica, tem que ter bastante esterco de matéria orgânica, né? Saiba por que a agricultura familiar é tão importante para o Brasil na entrevista com Wilson Rabuski, coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores de Santa Cruz do Sul. A agricultura familiar é responsável hoje por 70% da alimentação do povo brasileiro. Um grupo de adolescentes dispostos a fazer a diferença. Conheça o projeto Amigos da Água. Nosso objetivo principal é sensibilizar as pessoas sobre a importância de desenvolver ações que colaboram para a construção de uma sociedade sustentável. No quadro Dica Saudável, saiba como conservar os seus alimentos de forma correta. As carnes, elas podem ficar na geladeira apenas por três dias, tá? Então, o ideal seria, não vai usar, congela logo. E na Receita Saudável, aprenda a fazer dois sucos de dar água na boca. É o suco tropical e o suco refresco de verão. Fique com a gente! O saudável está no ar! Alimentos ecologicamente corretos e que só trazem benefícios para quem consome. Entenda agora por que os orgânicos são tão essenciais na hora de compor uma refeição saudável e nutritiva. Quem vê a mesa de Dona Rosa assim, farta de verduras e sucos, não imagina que por trás deste almoço exista muito mais qualidade e valor nutricional do que os nossos olhos possam enxergar. A professora não abre mão dos alimentos orgânicos na hora de compor suas refeições. Para ela, cuidar da saúde e preservar o meio ambiente são os principais motivos para escolher esses produtos. A minha luta hoje é pela alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação que a gente contribua com o meio ambiente. Porque eu acho que isso tinha que ser uma coisa assim, de todos os dias em sala de aula, da gente incomodar, incomodar, incomodar em sala de aula para que ficasse na cabeça isso. Mas afinal, qual a diferença dos chamados produtos convencionais para os orgânicos? Alimentos orgânicos ou ecológicos são alimentos que são produzidos de uma maneira diferente. Que maneira é essa? São alimentos livres de adubos químicos, agrotóxicos e sem sementes transgênicas. É toda uma cultura de plantio diferente, o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com a água, o que não é prioridade na produção convencional. E para quem desconhece os efeitos causados pelos agrotóxicos e aditivos químicos, Melissa alerta que eles causam danos à saúde de quem aplica. Para quem aplica o agrotóxico, ele vai sentir os sintomas agudos. O que são os sintomas agudos? É aquilo que você sente na hora. São náuseas, vômitos, excesso de saliva, visão turva, a pessoa desmaia. É aquilo que acontece na hora. E tem os sintomas crônicos, que são aqueles que o corpo vai absorvendo o agrotóxico pela pele, vai absorvendo pelo nariz, pela boca. E eles têm efeitos acumulativos no nosso corpo. E esses são os piores no caso. E também de quem consome. Uma criança que hoje, de 2, 3 anos que vem desde pequeno comendo agrotóxico, pode sentir o efeito dele só dali 20, 30 anos. E um dos efeitos do efeito acumulativo do agrotóxico é o câncer. Um fator que às vezes impede as pessoas de escolherem os ecológicos é o preço. Mas essa é uma situação que aos poucos vem sendo contornada. Existe uma fama de que verduras orgânicas são mais caras. No início, quando você se torna um agricultor ecologista, por que é mais difícil produzir? Por que a sua terra ainda está pobre em nutrientes e por que você não tem o agrotóxico para colocar para que venha. Então é mão de obra mesmo. E essa mão de obra às vezes encarece o alimento. Mas com o decorrer do tempo, essa terra vai se tornando fértil de novo. Ela vai ter uma fertilidade natural. E hoje, se você for ver os produtos que a gente tem aqui na feira, eles têm o mesmo valor do que em mercados. Em feiras ecológicas como esta, é possível encontrar variados tipos de alimentos orgânicos. Desde hortaliças até pães, massas e cucas. Agora, cabe a você decidir se vale a pena investir um pouquinho na sua saúde e também na qualidade dos alimentos que vai consumir. Se a resposta for sim, tenha um bom apetite. Eu acho que é saudável porque eu nunca mais tive o problema de azia, ou de problema que tinha que estar tomado um pepiz amaro, coisa parecida. Eu não tenho mais nada. Quer dizer, é uma coisa que faz bem, que não deixa a gente com fome. Então aí eu adotei para todo mundo. Um ou outro aqui acha que é verdura demais, não sei o que. Mas acabam indo nesse hábito, que é um hábito muito bom. Esta feira que você viu na reportagem está localizada na rua Tomás Flores, número 805, em Santa Cruz do Sul. Junto ao Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor. Ela funciona todas as terças e sextas-feiras, das 14 às 18 horas e 30 minutos. Agora que apresentamos o que são os orgânicos, que tal saber como eles são cultivados? A nossa equipe visitou uma propriedade rural em Santa Cruz do Sul e mostra os passos do processo de produção desses alimentos. Na tentativa de diversificar sua propriedade rural, Dirceu Weber trabalha há sete anos com alimentos orgânicos. Sem conter fertilizantes químicos ou agrotóxicos, as hortaliças, frutas e leguminosas seguem alguns critérios de produção diferentes comparado aos da agricultura convencional. Nesse método, tudo é planejado de forma a causar o menor impacto nos recursos naturais e gerar alimentos de melhor qualidade. Para entendermos essas diferenças, o agricultor explica alguns cuidados na hora de cultivar a terra. O solo, isso aqui, para a produção orgânica, tem que ser bastante esterco de matéria orgânica, para a produção ecológica e solta. A verdura que você plantar aqui vai produzir sem problema. Outro método simples que Dirceu aplica é para evitar pragas que infestam pomares. Aqui tem um processo natural de controle contra os bichinhos da fruta. Aqui tem melado, água e um pouco de açúcar misturado. Só que agora ela já está mais seca, fica mais líquido. E daí a mosca que normalmente ataca, que põe o ovo na fruta, por causa do cheiro doce, ela entra aqui, procura até achar um furinho, entra. E se alimenta aqui dentro, na hora que quer sair, ela sempre voa para cima e não consegue sair mais. Até ficar tonta e cai para dentro e morre. A diversidade da plantação, ou seja, a policultura, é uma produção importante para as propriedades orgânicas, pois além de beneficiar o solo, também é uma forma natural de controlar insetos. Aqui a gente tenta, tenta e a gente faz assim porque dá certo, né? Quanto mais consorciado, melhor. Porque se tiver um bichinho que ataca essa planta aqui, já não vai atacar essa. E já não vai atacar a outra. E mesmo essa aqui já é repelendo de inseto para a outra. Então uma se ajuda, uma ajuda a outra. Um modelo de agricultura que visa o estabelecimento de sistemas agrícolas ecologicamente equilibrados. A filosofia dos orgânicos é muito mais do que um ato de preocupação com o meio ambiente. É também com a qualidade de vida de quem produz e de quem consome. O produto que tu consome na família, tu sabe o que tu está consumindo, né? E tu pode oferecer o produto para o cliente lá, olhando para os olhos da pessoa, do cliente lá, que pode garantir pelo produto que ele é bom, que o cliente volta a comprar. E o cliente também percebe no gosto, no cheiro do produto que ele é diferente do produto convencional. E a seguir, você confere uma entrevista sobre a importância da agricultura familiar. Nós já voltamos! Música 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 Música